Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 29 de março. O Jornal Bandemina está começando agora. A justiça condena por homicídio triplamente qualificado o promotor de justiça, André Luiz Garcia de Pinho, pela morte da mulher, Lorenza de Pinho. Quatro alunas denunciam um professor de uma escola estadual de Belo Horizonte por assédio sexual. Um mandado de prisão e seis de busca e apreensão cumpridos na Grande BH contra suspeitos de violência doméstica e estupro. Você vai ver também. No esporte tem o futebol definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil e o amistoso do Cruzeiro contra o Bragantino. No Galo tem mais um atacante de saída. Essas e outras notícias em 30 segundos no JBL. Tá de dar um abraço, doutor Leandro, né? Ótima iniciativa. As crianças costumam ter um certo medo, né, Elis? Nossa, demais. Linda iniciativa dele. Boa noite pra você, então, Lu. E pra você de casa também. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho